Falando ainda de saúde, o Mais Médicos ultrapassou no ano passado a marca de 400 milhões de atendimentos na atenção primária pela primeira vez na história. E o programa também teve um recorde de profissionais de saúde inscritos. Acompanhe tudo isso na reportagem. Moradora de Raposa, cidade a 30 quilômetros de São Luís, no Maranhão, Eliane precisa de atendimento rotineiro no posto de saúde por conta de uma série de alergias. Desde que a unidade recebeu dois profissionais do programa Mais Médicos, ela percebeu mudanças no atendimento. Antes de um médico aqui, que a gente chegava, a gente nem sentava. Ele já era pra tua cara, escrevendo a receita, nem perguntava o que ele estava sentindo. A gente já entrava e ele já estava lá falando. A gente estava lá e ele escrevia, não olhava, não pegava, entendeu? Era bem diferente. Hoje, hoje, o produto está melhor. Natália é uma das médicas que atende Eliane. Ela participa pela segunda vez do Mais Médicos e diz que o programa se tornou mais atrativo com o tempo. Os municípios, principalmente, são muito beneficiados com isso, porque, de modo geral, não conseguiriam trazer profissionais para esses municípios. E com o programa, com as do Ministério da Saúde, isso facilita muito com esse profissional vá. Em 2023, o Brasil registrou um aumento de 102% na quantidade de profissionais atuantes no Mais Médicos. Com 28 mil vagas preenchidas e presente em 82% do território nacional, o programa já beneficiou 86 milhões de pessoas. Além disso, só no ano passado, 744 novos municípios das cinco regiões do país foram alcançados. Os médicos também chegaram a todos os 34 distritos sanitários indígenas. Só no território Yanomami, por exemplo, o número de profissionais subiu de 9 no início do ano passado para 28 atualmente. Esforço que já está dando resultado. O Brasil, pela primeira vez na história, ultrapassou 400 milhões de atendimentos na atenção primária brasileira. E nós não temos dúvidas nenhuma de que isso está totalmente relacionado ao sucesso da expansão das equipes de saúde da família e de atenção primária realizado no ano passado, correlacionado com a melhoria da capacidade de provimento médico por parte dos municípios com a reformulação do nosso programa Mais Médicos. Os médicos formados no Brasil estão mais interessados no programa. Entre os incentivos para atrair esses profissionais está a possibilidade de fazer uma especialização e um mestrado durante os quatro anos de participação. Além disso, passou a ser oferecida uma indenização aos profissionais que atuam em áreas vulneráveis ou de difícil acesso. E os médicos que se formaram com o auxílio do FIES, o financiamento estudantil, também poderão receber um bônus que vai ajudá-los a quitar a dívida com o programa.